9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho demonstram sintomas de ansiedade do grau mais leve ao incapacitante. 14% dos casos envolve algum nível de depressão, segundo a pesquisa realizada em 2016 pela representante local da International Stress Megamass Association. Muitas pessoas dizem que as crianças devem divertir para desenvolver aspectos afetivos, motores e em relação à compreensão. Mas o que poucos entendem é que os adultos também precisam desse tempo de diversão. Hoje, vários dos problemas de saúde estão ligados ao estresse. O desgaste a que as pessoas são submetidas no ambiente de trabalho e de estudo ou até mesmo familiar é um dos fatores mais significativos para o surgimento de doenças. O psiquiatra Wilson Joaquim, de 33 anos, explica como a falta de diversão faz com que a pessoa desenvolva um transtorno. Se chama burnout, que é um tipo de transtorno que é aquela na qual a pessoa acabou perdendo muito das coisas que ela gostava de fazer em deprimento daquilo que ela acha ou que ela sente que ela tem que fazer. Que é o estado de fadiga crônica. A pessoa não consegue mais... E os sintomas aparecem. Mas a pessoa não consegue mais relaxar. Necessariamente fica desarrimada, fica inconsistente. Às vezes o sono fica ruim, fica fazendo do modo muito alargo. Simplesmente porque a pessoa não se autoestimula a ter prazer na vida. A diversão é uma forma de deixar de fazer algo que está presente na sua rotina, dedicando o tempo para o próprio bem-estar. Quando a concentração e o esforço do corpo e da mente relaxam, trazendo desconcentração e restabelecimento do equilíbrio, reduzindo o estresse, por exemplo. O Wesley está em diferentes locais. Na própria casa, em bares, em salões religiosos, comerciais, em parques, entre outros lugares. Ele também faz bem as pessoas em datas festivas, como carnaval, natal, páscoa, ano novo, festa junina e as diferentes comemorações culturais que existem. A psicóloga de 49 anos, Adriana Severini, ressalta a importância que a diversão causa para o indivíduo. Estou dedicando tudo ao trabalho. E às vezes eu não gosto do meu trabalho, eu pujo e eu estou... Estou buscando a família. Alguma coisa está errada no outro âmbito também. Quando fala de saúde, é você ter tempo para ir ao médico, para você se exercitar, se alimentar direitinho, fazer refeições no horário certo, conseguir parar para almoçar. E aí, tudo isso, você começa a ter uma vida muito melhor. Então, você consegue ter tempo para lazer e fazer coisas gostosas, coisas que te passam bem, inclusive no trabalho. Diversas pessoas acreditam que é possível ter um momento de lazer sem fazer aquilo que de fato gostam, seja por hábito ou por pressão da sociedade. É neste momento que alguns acabam transformando o que deveria ser prazeroso em um bom tormento e angústia. O estudante de ciências da computação, Gabriel Oliveira, relata que querer sempre resolver o problema e não se divertir é algo que não deve ser feito. A gente coloca bastante pressão na gente mesmo e acaba se cobrando bastante quando vai sair, vai se divertir, vai fazer alguma coisa, por achar que está fazendo algo errado. Isso é bem ruim. Pode acabar levando uma depressão e, quando você entra nessa rotina, é difícil você sair. Entra numa coisa mais complicada. A pessoa saber que, enquanto ela não está numa situação tão ruim, ela tentar pensar desse jeito. E tentar suprir um pouco essa necessidade, essa vontade de querer sempre estar resolvendo os seus problemas e achar que tem que fazer tudo na hora certa, de uma forma perfeita. E aceitar as coisas um pouco mais como elas são. Talvez seja algo legal. É necessário ter uma vida equilibrada e compreender a relevância que o papel da diversão tem. Para ter uma saúde mental e física de qualidade, é preciso de equilíbrio entre trabalho e lazer. Esse momento de descontração não deve ser visto apenas como uma válvula de escape, fuga de rotina, mas sim como uma porta que abre novas possibilidades para o social, pessoal e também profissional. Michelle Lely, de São Paulo, para a Rádio Fapcom.